Olá, boa noite. Você já está assistindo o Consumidor em Pauta. É um programa de utilidade pública, você sabe disso, a senhora sabe, o senhor sabe. Programa de utilidade pública da TVE que nós apresentamos diariamente de segunda a sexta-feira nesse horário. Agora mais cedo, né? Parece mais cedo, mas não é. É às seis e meia, logo depois do radar. É que o horário de verão entrou aí e a gente está uma hora adiantado. Então, quer dizer, estamos entrando às seis e meia quando pelo horário normal seriam cinco e meia. Mas nós estamos entrando no nosso horário certo. Esse programa trata de direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família e direito previdenciário. São os assuntos que nós tratamos aqui no programa. Você pode perguntar, tirar todas as dúvidas que você tiver a respeito de qualquer um desses assuntos, mandando um e-mail para consumidorempauta.com.br, é esse nome que está aí na tela, ou então para o telefone 984-298-775. 984-298-775. É o telefone aqui do consumidor em pauta. Você pode mandar para cá a sua pergunta, que a gente sempre vai ter alguém aqui para responder e tratar dos assuntos da melhor maneira possível. Eu sempre tenho um especialista aqui, eu tenho sorte, porque eu tenho aqui ao meu lado sempre os melhores em qualquer uma dessas atividades que eu falei aqui no começo do programa. E vocês sabem disso, né? Quero mandar um abraço muito especial, antes de anunciar o meu convidado, que eu nem preciso anunciar, mas quero mandar um abraço muito grande para uma pessoa que me reconheceu lá no café colonial que tem tramando aí agora, o seu Igor, ele me reconheceu, me chamou, fui lá na mesa dele e disse que assisti o programa. Muito obrigado, seu Igor, sua esposa, estávamos lá tomando aquele café maravilhoso, que eu recomendo. Eu não me lembro o nome, porque é um nome alemão, é muito difícil, mas é um café colonial ali ao lado do camelô. Hoje nós temos o prazer de receber aqui no programa a pessoa que mais entende de direito do consumidor, que eu conheço, né? Pelo menos que eu conheço. Eu digo que sempre tenho aqui os dois que mais entendem. E um deles é o professor Cláudio Bonato. Boa noite, professor Bonato, tudo bem? Boa noite, Machado Filho. Boa noite, telespectador. Tudo bem, mais uma vez uma satisfação. Como é que está a nossa página lá no Facebook, professor? Está bem, está bem. É uma página científica onde a gente troca ideias com os nossos alunos e que há muita curtição, como diz a garotada, mais de seis mil seguidores. Então, a gente fica muito feliz. Eu segui, dou uma olhada lá, o professor Bonato publica no Facebook, assuntos importantíssimos. E eu recomendo para vocês que quando vocês quiserem esclarecimentos a respeito de direito do consumidor, página do professor, consumidor e pauta, né? Consumidor... Professor Cláudio Bonato. Professor Cláudio Bonato. É bem boa. Está bem, então. Então, vamos lá. Vamos lá. Professor, nós temos várias perguntas aqui. E a primeira vem da cidade de Santa Maria, que quando eu morava em São Gabriel, era Santa Maria da Boca do Monte. Isso. Agora é cidade universitária. Espetacular a cidade. É uma cidade enorme de grande, né? O senhor Oswaldo mora lá em Santa Maria, diz que foi retirar um valor de um caixa eletrônico no banco, onde tem o conta, e ele diz que olha o banco aqui, que não tem porta de segurança durante o dia, já que o mesmo está localizado num centro comercial lá de Santa Maria. Quando estava no interior do caixa eletrônico, ele foi assaltado e o ladrão levou o dinheiro dele, levou o celular e levou também o cartão que ele estava usando. Fiz um BO na delegacia mais próxima, mas gostaria de saber se deu a processar o banco ou o centro comercial. Não o banco. Em princípio, o banco, tá, Oswaldo? Porque ele é que tem que manter ali um mínimo de segurança, né, nesses caixas eletrônicos. Tem uma súmula do Superior Tribunal de Justiça, 532, se não me falha a memória, diz que estas questões estão dentro de uma linha de previsibilidade, ou seja, o banco não poderá alegar casos fortuito externo, porque é interna, é de conhecimento do banco. Então, o que essa súmula do Superior Tribunal de Justiça diz? Como a responsabilidade pelo Código de Defesa Consumidora é objetiva, o banco não conseguirá aprovar o caso fortuito externo, né, que seria uma coisa que não previsível, um fato imprevisível, né, Oswaldo? Os bancos têm que indenizar. Então, eu, se fosse você, entraria com uma ação contra o banco, pela importância que você foi furtado, roubado, né, porque foi com violência, e também pela perda do cartão e até dano moral, viu? A questão aí do centro comercial, teria que verificar, mas me parece que não seria de bom ouvir entrar contra o centro comercial. Procure um bom advogado, ou, se você entender, essa questão é muito de questão de prova, né, Oswaldo? Se não, até 40 salários mínimos, aí não precisa nem contratar advogado, entraria no juizado especial cível, acho melhor na justiça comum aí, vá no fórum, se orientar, procura um advogado da sua confiança e entra com uma ação, sim, o banco tem que te ressarcir. Eles perdem todas, então vai falar com o seu gerente, explique, você tem um boletim de ocorrência, pode ser que o banco, né, voluntariamente lhe indenize, porque eles perdem, perdem sempre. Então, isso vai fazer jurisprudência, procure o gerente da sua conta, Oswaldo, e tente resolver de forma administrativa, se não, procure os seus direitos, sim, você está coberto de razão e o direito está do seu lado. O senhor Jadir, ele mora na cidade de Gravataí, ele disse que foi comprar um carpete numa loja grande, aqui de Porto Alegre, não sei se lá em Gravataí tem também, mas aqui é uma loja muito grande. E disseram que ele não poderia levar um metro e meio linear, um metro e meio não vende, só vende um ou dois metros. Ele quer saber se isso é correto, professor. É, não é correto em tese, porque lá no artigo 39, inciso 2 do Código, diz que é uma prática comercial abusiva, limitar em quantidade. A gente vê essas embalagens aí de iogurte, por exemplo, que tem quatro pessoas que querem levar um só, né? Isso não, só pode levar quatro. Isso aí dá uma confusão central na justiça, porque eles têm que ter lá um individual, a pessoa não é obrigada a levar quatro. A mesma coisa, o que o Jadir vai fazer com o meio metro que sobrar? Lá por fora? Então, o Jadir, não é uma prática que se entenda como legal. Represente ao Ministério Público aí de Gravataí, para que o promotor mande um ofício lá para esse estabelecimento e verificando, né? Porque a loja em Porto Alegre, o Jadir é de Novo Hamburgo, mas a loja em Porto Alegre... O Jadir é de Gravataí, eu não sei se a loja é... É, se a loja é em Porto Alegre. Se for em Porto Alegre, bom, aí tem que mandar para a promotoria do consumidor de Porto Alegre. Ou então, represente quanto a sua loja no PROCON. Vamos ver o que vai dar aí, mas pelo Código de Defesa do Consumidor, não pode limitar quantitativamente o produto ou o serviço. Está bem, Jadir? Falando em PROCON aqui de Porto Alegre, professor Bonato, hoje encontrei um amigo na Roda Praia e ele me falou, ele queria saber, ele vai mandar uma pergunta para a gente aqui sobre o emplacamento do carro. Ele disse assim que é o primeiro emplacamento que ele vai fazer e como é que ele, para andar da loja até o, sei lá, o Detran, não sei aonde, ele disse que foi no PROCON. Pela própria lei, não, mas no PROCON não, teria que ir no Detran, né? Mas a própria lei de trânsito, a pessoa tem, me parece, 30 dias para andar, vai lá e tira na própria internet ou lá no Detran uma certidão ali que enquanto não recebe as placas, aquela certidão ali vale. Até parece que 30 dias, viu, telespectador. Fale no Detran, é Detran aí, não tem nada a ver com o PROCON, isso não é relação de consumo, tá? É uma questão de trânsito, tá? De cidadania. O Detran vai prestar todos os esclarecimentos, tá? Ou a EPTC também tem os esclarecimentos a serem prestados. Não, não, você registra o seu automóvel, já sai lá, se não tiver a placa pronta, autorização, lá o lacre, se não me falha a memória, era 30 dias que poderia rodar, porque o atraso do poder público não pode impedir o cidadão de se locomover, tá? Ah, tá bem, aí você anda com a placa e sem o lacre lá até 30 dias, né? Ou até sem a placa, se for problema do Detran. Quer pagar o IPVA e o negócio e tal? É, paga o IPVA, faz todo o registro do automóvel, se não tiver a placa e aquele lacre, né? Ou a sobreplaca, você pode rodar, sim, me parece que até 30 dias. A dona Rosa mora na cidade de Três Coroas. Ela comprou uma cozinha modulável, pagou 50% do valor e o fabricante ficou de entregar a cozinha 30 dias depois. A cozinha só chegou na casa dela 50 dias depois. Quando foram instalar, os armários não cabiam na cozinha, ficaram maiores que as paredes que ela tem lá. Disseram que levariam mais 30 dias para ajustar o problema. Aí ela decidiu desistir da compra, porque ela já tinha esperado 50, mais 30, 80 dias para receber uma cozinha. Só que eles não querem devolver os 50% que ela pagou. Rosa, você vai ter que entrar na justiça aí em Três Coroas contra esse pessoal. Quem foi que causa o descumprimento do contrato? Eles prometem entregar. Em 30 dias, você dá 50% do valor, chega 50 dias depois e não cabe na casa. Mas o cara que tirou a medida... O cara que tirou a medida devia ser... Não sei, não dá para declassificar. Mas que horror isso aí! E agora vai ficar mais 30 dias! Não, não! Desfaça esse negócio, Rosa, e peça o seu dinheiro de volta, inclusive com dano moral. Todos esses percalços que você passou aí têm preço. Entre imediatamente contra eles, pegando o seu dinheiro de volta. Olha que esse pessoal aí, daqui a pouco quebra, e você vai ficar sem o seu dinheiro. Imediatamente! Me parece que não vai precisar fazer grandes provas aí, mas vai se orientar lá no fórum, ver se aí de Três Coroas, ou igrejinha, se Três Coroas não tem fórum. E peça a orientação lá, acho que dá para entrar no Juizado Especial Cível, aí você não vai precisar contratar advogado, tá, Rosa? Até 20 salários mínimos não precisa contratar advogado, tá, minha amiga? Faça isso imediatamente, para pegar o seu dinheiro de volta. E mande fazer a cozinha, num que saiba tirar as medidas, pelo amor de Deus. Quem entenda de medida, pelo menos, saiba que um metro é um metro, não é um metro e dez. Até me parece que os dois irmãos que fizeram um viveiro de pássaro, dentro de casa, porque passou 15 dias chovendo, e aí quando veio o sol, agora vão tirar o viveiro para a rua. Não passava nem na janela, na porta, vai desmanchar a casa, vou botar o viveiro para a rua. Está aparecendo aí, né? Mas que barbaridade! É impressionantíssimo! Um telespectador anônimo, aqui de Porto Alegre, ele esteve com a esposa dele, mais dois casados e amigos, num restaurante bem conceituado, para comemorar o aniversário da esposa dele. Pedimos um prato único, que é a especialidade da casa. Quando o garçom nos serviu, a comida era completamente diferente da que eles solicitaram. aí eles reclamaram e pediram que trouxessem o prato solicitado, que era o que eles pediram, claro. O garçom, sabe o que o garçom disse para ele? Que eles teriam que pagar pelos dois pratos, para aquele que ele trouxe errado, e pelo novo que eles estavam pedindo também. Aí eles disseram que iam embora, e o garçom chamou o segurança, alegando que eles não queriam pagar a conta. Bom, telespectador anônimo, primeiro de tudo, espalhe para todo mundo o nome desse restaurante. Se você olha aquele restaurante, isso vai quebrar, isso vai quebrar, vai quebrar esse restaurante. Espalhe para todo mundo. É conceituado esse restaurante, mas eu quero saber o nome, porque nunca mais eu entro nesse cara. Mas o que é isso? O garçom traz o prato errado. Não, mas não foi esse que nós pedimos? Ah, o senhor vai ter que pagar esse que eu trouxe errado, e esse novo que o senhor vai pedir. Mas o que é isso? Mas o que é isso? Imediatamente, telespectador anônimo represente contra eles no PROCON, no PROCON, para ficar cadastrados como péssimos fornecedores, que aí ninguém mais vai lá, e antes com uma ação judicial contra eles. Você tem aí o testemunho da sua esposa, dos amigos, dos amigos que estavam juntos, entra com uma ação judicial contra esse restaurante, e espalhe para todo mundo, para ninguém ir. manda um telefonema, um e-mail aqui para o nosso programa, para nós também, eu e o Machado Filho, que nós não vamos lá. Ah, não vamos. Entendeu? Faça isso. O cara pede um prato, paga dois. Não é aquele que nós vamos de vez em quando. Não, não, não. Não é aquele que nós vamos de vez em quando. Normalmente a gente compra dois pratos e paga um. Paga um. Aqui a gente compra um e paga dois. É, é brincadeira. Vai quebrar, vai quebrar. O senhor Getúlio, mas não é aquele não, professor. O Getúlio mora na cidade de Cachoeirinha. O Getúlio comprou um celular num conhecido site de vendas, pois o produto estava em oferta. Ele deu uma entrada, pagou o frete, mas até agora ele não recebeu o produto. E já se passaram mais de 35 dias. Eu não quero dizer nada, mas ele está perguntando o que ele faz, professor. Artigo 49 do Código de Defesa Consumidora. Exerça o seu direito de arrependimento, porque você está aí beirando a ter um baita de um prejuízo, né, Getúlio? Desista, eles têm que devolver tudo. Está lá no parágrafo único do 49. Tudo que você pagou, frete, tudo. Eles têm que devolver monetariamente corrigido, tá, Getúlio? Desista dessa compra. Você vai ter problema. Procure um site sério. Sério. Tem muitos sites sérios aí que se responsabilizam, porque o site é responsável, hein? Aquele que diz, vai, que eu garanto, o site é responsável. Então, você peça o dinheiro, entra contra o site e é contra o anunciante desse site aí, o fabricante desse telefone, tá, Getúlio? Faça isso, porque senão daqui a pouco ele fica com o seu dinheiro. O senhor Maurício, aqui do Porto Alegre, diz que está com o IPVA 2015 e 2016 atrasados. E o nome dele foi incluído na lista de dívida ativa. Quando tentei o pagamento, levei um susto. Conferiu os valores, ele conferiu que existe uma multa com juros de mora. Ele queria saber se a multa é legal ou se existe algum meio de diminuir esses valores, professor. Ah, você, Maurício, olha aqui. Isso aqui não é relação de consumo. Por que você foi lançado? Porque é um tributo, né? Imposto de propriedade de veículo automotor. Imposto de motor, IPVA, é imposto. Nós temos que pagar. Para circular com o automóvel, tem que pagar. A multa, se você acha que não é sua, tem fé pública o agente de trânsito. Tem fé pública o agente de trânsito. Você vai ter que descaracterizar essa multa. Procure o órgão de trânsito e tente fazer um acordo. Eles vão parcelar isso aí para você. Procure o órgão de trânsito, que é o órgão de trânsito que está lá, a multa. Você tem certidão de dívida ativa. Você não diz, é municipal ou estadual? Se é municipal, procure a IPTC. Se é estadual, procure o DETRAN, Departamento de Trânsito. Tenho certeza que você vai resolver. Ou, se não resolver, não. A esfera administrativa entra com uma ação judicial. Mas, volto a frisar, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor aqui, tá, Maurício? Isso é uma questão de propriedade de veículo automotor. Doutor Borato, vou lhe fazer, professor, a última pergunta da noite de hoje. É da dona Marina, aqui de Porto Alegre. Ela disse que os bancos estão cobrando uma taxa para pagamento de boleto com código de barras. Assim, o valor do condomínio fica mais alto. Ela quer saber se essa cobrança é legal. O Banco Central estabelece o que os estabelecimentos financeiros podem cobrar, que é o chamado pacote de tarifas. Esta cobrança, se você faz pela internet, Marina, me parece, está me parecendo em tese ilegal. Represente contra esse banco no Procon. Também ligue lá para o Banco Central para saber se é legal. Em tese não é. Em tese não é. Agora, sabe que essas resoluções do Banco Central mudam toda hora? Daqui a pouco o Banco Central, que é o agente regulador, autoriza. Bom, aí tem que entrar com uma ação contra o Banco Central, que expediu a normativa, não é, Marina? Mas fale com o gerente lá do banco, se você tem conta nesse banco, para que ele lhe esclareça, tá, meu amigo? Mas, em tese, está errado. Professor Cláudio Borat, tive um prazer renovado e, como sempre, recebê-lo aqui no Consumidor em Paulo. Muito obrigado, volto sempre. Obrigado. Nos veremos aqui na próxima segunda-feira. Próxima segunda-feira, isso aí. Que bom, professor. Lembrando a vocês que amanhã, seis e meia da tarde, eu estarei de volta aqui. Comigo estarão os doutores Paulo Dias e Diego Paim para conversar sobre direitos do trabalho. A todos vocês, muito obrigado. Muito boa noite. E até lá. E até lá. E até lá.